Existem jogadores lendários em equipes que marcam a história do futebol e viram times imortais. Mas hoje nós contaremos a história de uma equipe que não foi apenas imortal, mas também invencível. A gente vai falar de um dos melhores times ingleses da história, o Arsenal de 2004, comandado por Arsene Wenger, que venceu a Premier League sem perder um mísero jogo. E antes da gente começar, eu queria chamar para participar desse vídeo o João Castelo Branco, repórter da ESPN e fanático torcedor do Arsenal. João, muito obrigado por participar e antes da gente entrar em mais detalhes na história, conta para a gente como foi acompanhar os Invencíveis de perto. E aí galera, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer falar sobre esse time do Arsenal inesquecível. Os famosos Invencíveis de Arsene Wenger de 2004, foi realmente muito especial poder acompanhar de perto esse time que foi o ápice desse time que Arsene Wenger montou aqui no Arsenal, ainda aqui, nesse estádio, o Highbury, que fica pertinho do Emirates, mas o estádio onde o time jogou até 2006. Eu acompanhei essa temporada histórica aqui nas redondezas do estádio, na verdade. Eu não tinha ingresso para os jogos, mas como milhares de outros torcedores, eu ia para os pubs aqui perto do estádio e depois a gente saía para as ruas para comemorar junto com a torcida saindo do estádio. Para falar desse timaço e dessa conquista, é impossível não começar com a peça principal que fez tudo isso virar realidade, a contratação do técnico Arsene Wenger. E a carreira do Wenger foi para lá de estranha. Ele era um jogador de futebol que parece que não se encaixava tão bem na profissão. Ele atuou por muito tempo em divisões inferiores, até chegar no Strasbourg, já perto dos seus 30 anos. O Wenger era aquele cara reservaço que pouco contribuía em campo com a bola nos pés, mas que fora dele conseguia enxergar o jogo de uma maneira como poucos conseguiam. E assim mesmo atuando pouco como jogador profissional, ele passou a treinar os reservas do Strasbourg, dando início a sua brilhante carreira como treinador. O início para ele foi complicado, passou a apertos no Nancy, mas logo teria a oportunidade de encarar o primeiro grande desafio da sua carreira e que ajudaria a pavimentar tudo que veio pela frente, o emprego de técnico do Mônaco. Muitas vezes a gente pensa no Wenger e lembra do Arsenal na hora e esquece que ele ficou 7 temporadas lá no time que joga na Ligue 1. É algo bastante raro e quando o Wenger chegou no Mônaco, ele instaurou uma pequena revolução, mudando por exemplo dieta dos atletas e formas de treinamento. Wenger tinha apenas 30 e poucos anos e já era considerado um técnico insaciável, que não gostava de descansar, queria trabalhar sempre e viajava a Europa inteira tentando aprender mais sobre futebol. E esse espírito obsessivo dele com o trabalho acabou fazendo com que ele fosse muito bom com uma prancheta na mão. Logo na sua primeira temporada, o Wengerzão lidera o Mônaco para o título da Liga Francesa, jogando um futebol dominante, transformando o Stade Lewis II numa fortaleza e tomando poucos gols, dando indícios do que ele conseguiria fazer mais na frente na sua carreira. Depois desses 7 anos, o Wengerzão sai do Mônaco e vai treinar o Nagoya Grampus do Japão e por lá ele também consegue sucesso imediato. Muda o nível do time, vence o primeiro troféu da história do clube, é eleito treinador do ano, se torna um símbolo do Nagoya e da própria Liga Japonesa, credenciando o Arsene a dar um passo à frente na carreira e começar a olhar com carinho para a possibilidade de treinar um grande clube europeu. O ano era 1996 e o Arsenal precisava de um novo treinador. Especulado na época, foi o gênio Johan Cruyff, que tinha saído do Barcelona há pouquíssimo tempo, mas estava decidido a não pegar um outro trabalho logo depois. Por isso, a diretoria do Arsenal acabou voltando suas atenções para o então técnico desconhecido, pelo menos na Inglaterra, Arsene Wenger. E essa escolha, a gente pode dizer que nem todo mundo gostou. O João nos conta com mais detalhes. Ele chegou em 1996 aqui um pouco desacreditado, questionado pela imprensa inglesa, um cara certinho, de óculos, vindo do Japão, ninguém conhecia ele, sabiam que tinha passado pelo Mônaco e tal, mas era uma época do futebol inglês que não tinha muitos técnicos estrangeiros, nem tantos jogadores estrangeiros. Então chegou esse cara, quem é esse cara que o Arsenal está apostando num estrangeiro aqui, num francês? Mas ele chegou revolucionando o futebol inglês, não só o Arsenal, mas todo o futebol inglês mudou depois da chegada dele. Principalmente o estilo de jogo do Arsenal, ele trouxe um futebol atraente, que o mundo todo ficou encantado com a maneira do Arsenal jogar. Mas ele fez isso também com pequenas e grandes mudanças dentro do clube, que na época foram revolucionárias. Pode parecer pouca coisa agora, mas ele mudou coisas como a nutrição, a disciplina, o tipo de treinamento, tática, contratar jogadores estrangeiros. Ele trouxe muitos europeus, principalmente franceses e africanos, até às vezes desconhecidos, como a gente vai falar daqui a pouquinho, que estão nesse time. E isso não acontecia tanto aqui na Inglaterra. Então ele estava realmente desbravando novas maneiras de tratar o futebol. Então ele foi realmente um revolucionário, o professor Arsène Wenger. E sobre o Wenger chegar e mudar as coisas no clube, inclusive a dieta dos jogadores, tem uma anedota bem curiosa, que supostamente aconteceu no primeiro jogo do Wenger. Ele tinha banido os doces dos jogadores e diz a lenda que no ônibus da equipe, então, os camaradas começaram a cantar em coro. Queremos nosso chocolate. Para tentar fazer a cabeça do Arsène, mas parece que não funcionou para o bem do clube. O que é realmente terrível é a dieta na Grã-Bretanha. O dia inteiro você bebe chá com leite e café com leite e bolos. Se você tivesse um mundo de fantasia do que não deveria comer no esporte, é o que você come aqui. O sucesso de Wenger no Arsenal não é imediato, mas ele vem bastante rapidamente. Com hoje lendas do clube, como Ian Wright, Bergkamp e Vieira, os chocolatras do Wenger ganham a dobradinha na temporada 97 e 98, faturando não só a Copa da Inglaterra, mas também a Premier League. Esse double foi o primeiro sinal de que Wenger no Arsenal estava dando resultado e de que os ingleses terem contratado um treinador estrangeiro não era nenhum problema. Muito pelo contrário. Como o próprio Wenger diz, a chegada dele acabou transformando o Arsenal de uma equipe monocultural para uma multicultural. E o fato é que Wenger no Arsenal poderia ter sido muito mais bem sucedido se não fosse a existência de um cidadão chamado Sir Alex Ferguson. Nos anos que vieram depois de 98, o Arsenal não conseguiu repetir aquela temporada e levar mais taças para casa, muito por causa do Manchester United de Ferguson, que estava fominha, levando todos os títulos para casa e fazendo com que o Arsenal de Wenger fosse vice-campeão do campeonato inglês por três vezes consecutivas. A competição com o Manchester United estava muito acirrada e para o Arsenal conseguir chegar no topo novamente, precisaria fazer alguns ajustes. E com o tempo, o Wenger foi moldando o time ao seu bel prazer. Nesse período de reconstrução, o Arsenal vai vendo peças importantes saírem da equipe como o Anelka, o Overmars e o Jan Wright. E vai incorporando novos jogadores, alguns muito desconhecidos que o Wenger, junto com a sua equipe de olheiros, conseguiu encontrar em mercados até alternativos. O Arsenal conseguiu trazer para o lado vermelho de Londres e virar a casaca do capitão do Tottenham. E todos os nomes que chegaram no Arsenal foram tendo a sua importância, mas talvez nenhum deles no mesmo patamar de Thierry Henry. A relação do Henry com o Wenger vinha de longa data, porque ele é cria das categorias de base do Mônaco e inclusive se profissionalizou justamente quando o Wenger era o treinador do time. Ele só vai virar titular do Mônaco depois da saída do Wenger e ali ele começa a se destacar cada vez mais. O Henry, por exemplo, já fazia parte do grupo que foi campeão do mundo com a França em 1998. E isso tudo chama a atenção da Juventus, que contratou ele em 1999. Só que na Juventus ele atuava como se fosse um ponta, muito longe do gol. E aqui que vem a genialidade do Wenger. Ele viu um Thierry Henry que não estava rendendo tanto na Juventus e fez o clube comprá-lo, sendo na época a contratação mais cara da história do Arsenal, 11 milhões de libras, com o Henry chegando e nas mãos do Wenger mudando de característica. Ele começa a ser um goleador, um camisa 9. E logo na sua primeira temporada marca 26 gols com a camisa vermelha, que é só um pouco a menos do que ele tinha somado seus 5 anos de carreira anteriores, jogando por Mônaco e Juventus. Se Henry mostrou um novo modo artilheiro, é porque Wenger teve ali um toque de midas. Com o time renovado e ficando cada vez melhor na mão de Wenger, chega a temporada 2001-2002 e eles conseguem então quebrar a seca e voltam a vencer o doblete mais uma vez. Com a liderança do Henry, que marcou 32 gols na temporada, o Arsenal é campeão da Premier League, com uma reta final simplesmente avassaladora de 13 vitórias consecutivas. E a Copa da Inglaterra, com o que na época já começou a ser chamado de Wenger Ball. O estilo de jogar do time, com passes rápidos e objetivos. Um futebol ofensivo e que encantava a quem assistia, além de ter uma defesa sólida. O que fez o Wenger talvez subir um pouquinho no salto alto. Na temporada 2002-2003, alguns acharam que era soberba do Arsene quando o time dele estava bem. E ele declarou o seguinte, não é impossível passar a temporada inteira sem perder. E não entendo porque é chocante dizer isso. A ideia de um time passar uma temporada inteira de Premier League sem perder era insana. A liga era muito competitiva. E a única equipe que tinha conseguido esse feito, tinha sido o Preston North End, na temporada 1888-89. Eram outros tempos, muito diferentes da Premier League na época do Wenger. E pra alegria dos que duvidaram e que acharam o Wenger arrogante, o Arsenal perde naquela temporada, logo na décima rodada da Premier League, pro Everton, com um gol de Wayne Rooney já no finalzinho. E a derrota foi amarga não só com a invencibilidade do Arsenal na época, mas também pras pretensões do time na temporada. Eles perderam aquele jogo e depois mais cinco na Premier League, vendo o Manchester United novamente levantar o caneco. Imagina se a gente tivesse Twitter naquela época, o quanto que o Wenger não estaria sendo zoado por essa declaração. Mas o tempo mostrava que Wenger estava certo. Craques da Europa, futebol envolvente e títulos importantes já eram o suficiente pra marcar aquele arsenal do Wenger. Mas o que aconteceu a seguir é que tornou esse time lendário. Ou como diz aqui o nome dessa série de vídeos, imortal. Ou nesse caso, até melhor, invencível. Chega a temporada 2003-2004 e o Arsenal não faz contratações muito relevantes. Talvez a mais importante tenha sido o goleiro. E o nosso querido João Castelo Branco foi a um lugar muito especial nos contar quem jogava no gol daquela equipe. Beleza, então aqui do Emerald Stadium, onde o time joga agora, claro, e muitos desse time histórico estão imortalizados, a gente vai mostrar as estátuas daqui a pouquinho, mas vamos falar sobre o time em si, né? Já falamos um pouquinho do Wenger, vamos falar dos jogadores. Começando pelo gol. Jans Lehmann, o goleiro alemão que chegou pro lugar de David Simon, goleiro histórico aqui durante muito tempo. Ficou no Arsenal, jogou pela seleção inglesa. Então ele tinha essa responsabilidade de jogar no lugar do Simon e foi muito bem. Tinha muita personalidade, era meio doidinho, né? O goleiro tem que ser meio doido, mas era consistente. E o cara que gritava muito ali pra ajudar a organizar a defesa foi muito bem e fundamental, a defesa do Arsenal nesse time. Claro que a gente se lembra sempre do ataque, mas a defesa foi muito boa. Sofreu apenas 26 gols na temporada e foi essencial pro Arsenal conseguir esse feito de ser um time imbatível, os invencíveis, né? Uma contratação relevante parecia muito pouco pra quem queria disputar o título da Premier League, mas só parecia. E com a chegada do Lehmann, a gente já pode montar a equipe que foi a base titular. O esquema normalmente era um 4-4-2, justamente com o goleiro alemão. E depois, na lateral direita, o cara menos midiático até hoje. Na lateral direita tinha o Loren, camaronês, talvez o jogador menos badalado desse time, né? Mais discreto, assim, não era muito midiático, também jogando, não fazia coisas espetaculares, mas era sólido. Ali na lateral, ele defensivamente era muito bom, forte, rápido, também avançava um pouco, mas segurava talvez um pouco mais do que do outro lado que tinha o Ashley Cole, né? Na zaga tínhamos o jovem Colo Torre, que veio direto da costa do Marfim. Assim, Wenger comprou ele por cerca de 150 mil libras, direto da costa do Marfim, para o Arsenal, irmão do Yaya Torre, né? E ele era lateral, na verdade, e por conta de contusões, um pouco antes dessa temporada, ele acabou sendo deslocado para a zaga e deu certo. Wenger transformou ele em um zagueiro muito eficiente e cheio de energia para esse time do Arsenal. Ajudou muito o fato de ter Sol Campbell do lado, forte, imponente, com muita experiência, ex-capitão do Tottenham. Aí foi muito polêmico, o Arsenal conseguiu tirar o jogador do maior rival, o Sol Campbell chegou, a torcida do Tottenham ficou maluca, até hoje detesta o Sol Campbell. Claro, aqui do lado do Arsenal, eles usavam isso demais, provocando a torcida do Tottenham, né? Eu lembro da música que eles cantavam, que era assim, I wanna know where your captain's gone. Uma das músicas, né? Falando onde está seu capitão, era muita provocação e o Sol Campbell caiu como uma luva. O Sol Campbell era o único inglês do time titular, né? Mas foi uma verdadeira rocha ali na defesa, jogou demais nessa temporada. Na lateral esquerda temos Ashley Cole, que foi um jovem, excelente lateral durante muitos anos, um dos grandes laterais da história da Premier League. Avançava muito bem, defendia muito bem, ficou queimado depois com a torcida do Arsenal, porque ele decidiu ir para o Chelsea. E aí, Ashley Cole ficou conhecido como Cashley Cole. Cash, claro, de grana, de dinheiro. E se esse time se destacou muito na parte ofensiva, muitos argumentam o que era porque o meio campo fazia tudo funcionar. Na cabeça diária ficava o Gilberto Silva, que tinha chegado do Atlético Mineiro em 2002, depois de ter feito uma Copa muito boa com a seleção brasileira. Ele era um jogador que meio que carregava o piano para outros craques como Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo poderem brilhar. E foi para a mesma função defensiva que ele chegou nos Gunners. E ficou conhecido como? A parede invisível, o Invisible Wall. Eu acho que isso diz muito, né? Discreto, não fazia nada que chamava muita atenção, mas estava sempre ali ajudando a zaga, quebrando as jogadas, sempre no lugar certo, sem dar muito carrinho, se jogar muito, mas sabia a tática do jogo muito bem. Se posicionar muito bem, roubar a bola, interceptar a bola, e foi essencial. Discreto, na época, até não era tão badalado, acabou sendo apreciado talvez mais para o fim, dessa temporada e do fim da passagem dele aqui na Inglaterra. Quando saiu, que perceberam o quanto ele era importante para a engrenagem desse time, mas ele foi muito bem, dando mais liberdade para Vieira, seu parceiro de meio campo, poder avançar muito mais também. Antes o Vieira era Petit e Vieira, e virou Gilberto Silva e Vieira. Edu entrava de vez em quando, vale destacar o outro brasileiro, Edu, que jogou, se não me engano, 12 partidas nessa temporada, então também foi uma peça importante, entrou várias vezes, mas o titular era Gilberto Silva, e Vieira. E Vieira, Patrick Vieira, francês, capitão francês, capitão do Arsenal, para mim, a peça mais importante. Claro que tem Thierry Henry, mas Vieira ali no meio fazia tudo funcionar. Ele sabia ajudar a defender, ele era muito guerreiro, a gente lembra das rivalidades históricas dele com Roy Keane, com outros jogadores, ele comprava a briga, ele transformou o Arsenal, esse Arsenal, num time forte, que batalhava, sabia se impor em campo, e ele também sabia ir para frente, fazer gol, batalhar, dar ótimos passes, era habilidoso, era um maestro ali, mas realmente um jogador excepcional, como torcedor, dava muito gosto de ver o Vieira jogar. Muito elegante a maneira dele jogar, com muita raça, e eu digo, para mim, a peça mais importante desse time, talvez ao lado de Thierry Henry, é verdade. Na ponta direita, um camarada que não era nenhum gênio da bola, mas era muito esforçado, e a torcida passou a gostar muito. O João conta quem era. Freddy Lundberg, jogador sueco, que chegou também, outro jogador que Wenger trouxe baratinho, ele montou esse time, sem gastar muita grana, né? Lundberg, se não me engano, custou 3 milhões de libras, e também veio direto da Suécia, encaixou no Arsenal, como uma luva. Jogador muito rápido, habilidoso, meio box to box, ele corria para lá, corria para ajudar a defesa, mas avançava mais direto do que Pires, do outro lado. Ele cruzava bem, avançava bem, alguns gols, e era muito querido pela torcida, pelas mulheres, porque ele era bonitão, fazia anúncio de modelo, e pelos caras também, pela raça dele, determinação, e tinha uma música para ele, que falava do cabelo dele, porque ele pintou o cabelo de vermelho, e a música era assim. A musiquinha para o Numbag, você vê como todos os jogadores tinham músicas especiais, e até hoje ficam na minha cabeça, sendo torcedor do Arsenal, vivendo esse momento de glória, os dias de glória do Arsenal. Na outra ponta, tínhamos Robert Pires, francês, que fala português, um dos pais era português, eu acho que o pai dele era português, falava português, mas claro, cresceu na França, jogou pela França, e era um craque. Esse daí, realmente, baita jogador, o Pires, não era tão direto como o Numbag, ele gostava às vezes de cortar para dentro, tocava muito bem, armar jogadas, fazer um, dois, mas também conseguia, entrar pela ponta, se precisar, fazer o cruzamento, mas ele lidava muito bem ali, jogava muito bem com o Henry, na esquerda, se entrosavam muito bem. E chegando no ataque, um camarada que a gente defende aqui no canal Eurofoot, como sendo um jogador muito subestimado, um meia elegante, que ficou conhecido como Iceman, o homem de gelo, um craque que jogou tanta bola, que foi até homenageado com uma estátua na frente do Emirates Stadium. João, mostra pra gente aí. E aqui a estátua para Dennis Bergkamp, jogador incrível, incrível, absolutamente incrível, de ver ao vivo esse cara jogar, cerebral, mágico, com o top. Ele era um maestro também, ali do ataque, eu falei isso do Vieira, mas a maneira que ele conseguia ver os espaços, para tocar para o Henry, era fenomenal. Ele já estava mais para o fim de carreira, nessa época, mas como tinha velocidade de o Henry, ele ficava um pouco mais recuado, um atacante que acabou voltando um pouco, quase como um 10, de repente dá para comparar um pouco com o Firmino, e o que ele fez no Liverpool, ele fazia no Arsenal, recuava um pouco e achava os espaços para tocar para o Henry, mas também tinha seus gols, seus momentos de mágica. A gente vê, essa estátua representa bem, a habilidade dele, que eu acho que é o que mais representa ele, esses controles de bola. Tem aquele gol famoso, que ele bota a bola para um lado e vai para o outro, deixa o zagueiro no meio, que nem o Edmundo fez também no Brasil. Realmente, ver esse Dennis Bergkamp, junto com o Thierry Henry, foi uma das melhores coisas que eu já pude ver, a minha vida acompanhando o futebol. E para o Bergkamp, eles cantavam assim, There's only one Dennis Bergkamp, one Dennis Bergkamp, walking along, singing a song, living in a wonder wonderland. There's only one Dennis Bergkamp, one Dennis Bergkamp. E aí, claro, Thierry Henry. Olha ele aqui. Essa estátua é a mais visitada aqui do estádio, sempre tem gente por aqui tirando foto, e não é para menos. Henry realmente foi especial. É considerado, provavelmente, o maior jogador da história do Arsenal, e um dos grandes da história da Premier League. Claro que Alan Shearer tem o recorde de gols, mas Thierry Henry está lá na prateleira mais alta possível, entre os grandes atacantes da história da Premier League. Tem gente que acha que ele foi o melhor. Ele veio como um ponta. Wenger conhecia ele do Mônaco, que passou pela Juventus. Era um ponta promissor, mas também não veio, acho que foi 14 milhões de libras. Na época era uma grana, mas não muito caro, mas foi transformado em um atacante letal. Ele tinha essa velocidade de poder ir pela ponta, muito rápido, mas com muita habilidade de controlar a bola. E começou a chutar muito bem, finalizava de uma maneira sensacional, e foi absolutamente fundamental para essa conquista do Arsenal. ele realmente era devastador. Em seu dia, era imparável. Thierry Henry, um monstro. O começo de temporada do Arsenal foi arrasador. Eles tiveram quatro vitórias e um empate, e na sexta rodada, tinham pela frente justamente o Manchester United. O jogo era no Old Trafford, e pode parecer exagero, porque era apenas a sexta rodada, mas essa partida já poderia ser considerada quase como uma final antecipada. Isso porque esses dois times vinham se alternando no título da Premier League há anos. E quem ganhasse esse confronto direto, certamente teria aquela moral renovada, além de levar para casa três pontos que o adversário não levaria. Essa partida acabou ficando marcada como a Batalha de Old Trafford. E como você pode imaginar, foi um jogo bem pegado, com chances para um lado e para o outro, mas com o placar permanecendo em 0x0 na maior parte do tempo. O Arsenal não estava com o ataque afiado, e as coisas pioraram um pouco, porque aos 32 do segundo tempo, o capitão Patrick Vieira toma o segundo amarelo e é expulso, por um chute que ele ameaçou dar no Van Steyrooy. Não acertou, mas foi expulso da mesma maneira, deixando os Gunners indignados. E com um a menos, o Arsenal soube se defender muito bem. Até que aos 47 do segundo tempo, o zagueirão comete uma falta no Forlan dentro da área e é pênalti para o United. Tudo indicava o fim de um sonho, com o Arsenal perdendo possivelmente a invencibilidade logo no começo da temporada. E aí chega o Van Steyrooy, um brutal atacante do United. Ele pega a bola para bater, a torcida do Arsenal começa a prender a respiração. Cada segundo que passava, pesava uma tonelada. Parecia que o relógio não corria. Nas palavras de Arsene Wenger, a vida é sobre milímetros. A gente fala dos invencíveis, mas por questão de milímetros, eles não existiriam. Van Steyrooy se prepara para a batida, corre para a bola, manda um pancadão e é ali que os milímetros entram. Eles podem ser a diferença da glória e do fracasso. Um detalhe que pode decidir toda uma história. E o que acontece é que o chute do Van Steyrooy explode no travessão. A bola vai para longe do gol e o jogo permanece 0x0. Simplesmente não era para aquela bola entrar. Na época, ninguém sabia, mas esse pênalti perdido foi essencial para imortalizar o time dos invencíveis. O árbitro apita para o final da partida e para o Arsenal 0x0 fica com um gostinho de vitória de final de campeonato. Mas a treta é armada e os jogadores do Arsenal ficam malucos indo para cima do Van Steyrooy, com o zagueirão Kion pulando na frente dele e fazendo ali um gesto como se fosse uma assombração numa figura que virou icônica naquela temporada. O jogador virando uma espécie de demônio para cima dos diabos vermelhos. Nada mais simbólico do que isso. Para a torcida e para os jogadores do Arsenal, eles tinham mantido a invencibilidade contra tudo e contra todos. Afinal, tinham discordado tanto da marcação do pênalti como da expulsão do Vieira. A impressão que dava era de que se nem assim um time conseguiu bater o Arsenal, não teria como vencê-los. Esse jogo deu uma casca para a equipe, que ficou mais unida do que nunca e a partir desse momento começou a perceber que passar a temporada invictos não era mais algo absurdo. Parecia o destino. Não é sobre o talento que a gente tinha. A gente poderia ir para uma guerra. E o Arsenal vai então ganhando e ganhando. E empatando também é verdade, mas sem nunca perder um mísero jogo. Nem para adversários tradicionais como o Liverpool, que toma a virada do Arsenal dentro de casa. E o Chelsea, que perde para os Gunners por uma falha do seu goleiro. Ninguém conseguia parar o time de Wenger, que engrenou nove vitórias consecutivas já na segunda metade da temporada. E nesse momento, a confiança era tanta que eles não queriam apenas a Premier League, mas a tríplice coroa. Mas se tem um ponto baixo dessa equipe foi justamente essa ambição pelos outros troféus. O mês de abril de 2004 acabou sendo tenebroso. O Arsenal enfrentava o Manchester United pela semifinal da Copa da Inglaterra e poucos dias depois pegaria o Chelsea pelas quartas de final da Champions League. Pedreira! E agora o que você faz? Prioriza a Champions? Deixa a FA Cup de lado? Ou vai com força em todas as competições? Como o objetivo era ganhar tudo, o Wenger foi com força máxima, só que pra ele não deu certo. Contra o Manchester United, o Arsenal perde de 1x0 e é eliminado da Copa da Inglaterra, o que foi um baque para os jogadores porque mostrava que o time, afinal, não era imbatível. Três dias depois, enfrentava o Chelsea em casa nas quartas da Champions, depois de ter empatado o primeiro jogo por 1x1. O Arsenal até abre o placar no primeiro tempo, mas toma dois gols no segundo, sendo o primeiro em uma falha incomum do Lehmann e o segundo numa rara falha de marcação que a gente não sabe se teria acontecido caso o time tivesse chegado para a partida totalmente descansado, por exemplo. Na mesma semana, o clube foi eliminado da Copa da Inglaterra e da Champions League para rivais ingleses. Era o pior momento do Arsenal na temporada, o que só aumentava a pressão para eles conseguirem manter a invencibilidade e levar para casa o título do campeonato inglês. E novamente, apenas três dias depois do jogo contra o Chelsea, o Arsenal enfrentava o Liverpool pela Premier League, no que poderia ser um hat-trick de derrotas na temporada. Foi numa sexta-feira santa, de uma semana nada abençoada para os Gunners, que eles saíram perdendo logo aos cinco minutos de jogo. A confiança dos caras parecia estar no lixo naquele momento. Dava a impressão de tudo que eles tinham conquistado ia por água abaixo de uma vez só, como tirar um band-aid bem rápido para doer menos. Mas é aí que brilha o craque e a estrela da equipe. O Thierry Henry chamou a responsa e meteu três gols, um deles um senhor golaço, garantindo 4x2 no placar. Mais uma vitória para o Arsenal e o recado estava dado. O sonho permanece vivo. Faltavam cinco rodadas para o término do campeonato inglês quando o Arsenal chega para enfrentar o Tottenham na casa dos caras, lá no White Hart Lane. E a vantagem dos caras na liderança era tamanha que apenas o empate já garantiria o título inglês. A temporada dos Spurs havia sido bem ruim. Eles estavam brigando na parte de baixo da tabela e se eles fossem ter um apelido para aquela equipe na época, seria os vencíveis, porque não era muito difícil vencer deles não. Mas imagina a cena, num clássico de grande rivalidade, o Tottenham podia não só impedir o título do Arsenal, como quebrar a invencibilidade que eles tanto estavam correndo atrás. O Arsenal até poderia vencer o título depois, mas os torcedores do Tottenham lembrariam para sempre que eles venceram os invencíveis, digamos assim. Era capaz de virar canto no estádio e tudo mais. Mas força de vontade não bastava contra um Arsenal implacável, que mete 2x0 logo no primeiro tempo e mesmo depois de tomar o empate contra o Tottenham. O jogo termina em 2x2. O Arsenal mantém a invencibilidade na Premier League e acima de tudo garante o título inglês justamente na casa do maior rival. O título estava garantido e é óbvio que isso é grandioso, ainda mais por ter sido conseguido dentro do finado White Hart Lane. Mas quantos títulos viram uma história memorável? Quantos títulos os torcedores são capazes de lembrar de cabeça o time titular? Detalhes da campanha? Quantos troféus levantados fazem um time virar imortal? Talvez esse fosse apenas mais um título inglês para o Arsenal. Então ainda faltava um último sopro, a reta final do sprint que era manter a invencibilidade nos últimos 4 jogos. Muitos times garantem um troféu e logo na partida seguinte levam a famosa carimbada na faixa. Mas isso não aconteceu com o Arsenal. É verdade que os jogos que se seguiram foram duríssimos. Um 0x0 contra o Birmingham, um 1x1 contra o Portsmouth e um 1x0 maroto no Fulham. Chega então o último jogo da Premier League e bastava um empate para o Arsenal conseguir terminar aquela temporada do campeonato inglês invicto. O jogo era contra o Leicester dentro de casa e as raposas conseguem abrir o placar com o Arsenal pressionando mas não conseguindo empatar e foi assim perdendo para o intervalo. Eu até poderia tentar fazer um suspense aqui mas não adianta. Nas palavras do capitão Vieira a gente sabia que não ia perder aquela partida. E logo no comecinho do segundo tempo o Ashley Cole sofre uma falta dentro da área pênalti. O Henry vai para a batida e nem o maior secador do Arsenal imaginou que ele perderia aquela cobrança. Thierry então marca o seu trigésimo gol na Premier League empatando o jogo e alguns minutos depois o Bergkamp ainda acha um passe lindo para o Vieira que tira do goleiro vira o jogo para o Arsenal garante a vitória e coloca o time de uma vez por todas na história como um time não só imortal mas invencível. Foram 26 vitórias 12 empates e 0 derrotas um feito que parecia impossível mas esse time mostrou que não era. Outros times podem ter jogado um futebol melhor na Inglaterra podem ter feito campanhas mais arrasadoras mas nenhum deles conseguiu a invencibilidade. Ser invencível é algo mais profundo é recusar perder a qualquer custo é não desistir nunca. Até hoje o Arsenal é o único clube com uma taça especial da Premier League aquela dourada que só eles têm. Agora a gente chega para o último capítulo para falar do fim do time dos invencíveis mas antes eu queria agradecer muito ao João Castelo Branco por aceitar participar desse projeto é um orgulho enorme para mim e para toda a comunidade e a equipe do Eurofoot ter um cara do calibre desse cidadão participando de um vídeo com a gente João muito obrigado. Então é isso aí pessoal obrigado pelo convite mais uma vez espero que tenham curtido um pouco das minhas lembranças desse time dos invencíveis do Arsenal eu cheguei na Inglaterra com 10 anos quando eu tinha 18 chegou a Semvenger ao Arsenal eu já era torcedor e vivi de perto esses momentos desse time invencível que entra para a história como provavelmente o maior time da história da Premier League claro tem os Manchester United tem o Manchester City quebrando recordes mas esse aqui está lá entre eles e nunca será esquecido aqui na Inglaterra especialmente para o torcedor do Arsenal e para quem viu de perto teve o privilégio de ver esse time jogar histórico grande abraço vale ressaltar que o título invencível do Arsenal foi marcante mas a equipe conseguiu ficar invencível muito mais do que apenas naquela temporada no total foram 49 jogos de Premier League seguidos sem perder os últimos dois jogos da Premier League 2002-03 a temporada inteira em 2003-04 e os nove primeiros jogos da temporada 4-05 faltava apenas uma partida para chegar nos 50 jogos sem perder e deixar esse time ainda mais lendário no futebol pelo menos dentro de campo não existe herói ou vilão afinal depende muito para quem você está torcendo mas pensando que a gente está contando a história do Arsenal e que eles seriam os mocinhos da nossa narrativa dá para apontar um vilão muito claro o Manchester United que foi um time pedra no sapato dos Gunners durante todos esses anos e um time que estava disposto a fazer história de uma forma quase sobrenatural lá no Old Trafford o jogo então entre United e Arsenal foi como vocês poderiam esperar bastante pegado o Arsenal incomodado com algumas não marcações do juiz e chega a hora que parece um roteiro de filme aos 28 minutos do segundo tempo Wayne Rooney invade a área é derrubado e é pênalti para o Manchester United quem vai para a batida é Van Nistelrooy aquele mesmo que tinha perdido a penalidade em 2003 lembra aquela questão dos milímetros o detalhe que manteve o time dos invencíveis realmente invencível deve ter passado um filme na cabeça dos jogadores do Arsenal e do próprio Van Nistelrooy mas dessa vez a história foi diferente ele bate rasteiro tirando do goleiro e abre o placar o Arsenal não consegue dar a volta por cima ainda vê o 2x0 acontecendo com um gol de Wayne Rooney e assim o grande período de invencibilidade finalmente chega ao fim pelas mãos ou nesse caso pelos pés de um atacante que de certa maneira tinha ajudado o Arsenal a ser imortalizado como invencível é lógico que a derrota foi muito sentida mas de certa maneira tirava uma pressão de cima dos jogadores que não eram mais invencíveis então agora eles estavam podendo perder digamos assim abaixou a poeira e creio que os jogadores tinham uma sensação de missão cumprida mas era mais ou menos porque ainda tinha um título que o Arsenal almejava e queria muito vencer que era a UEFA Champions League eles não tinham nem chegado perto de conquistá-la mas isso mudaria na temporada 2005-2006 a base da equipe era bastante similar àquele time histórico o Vieira tinha saído para Juventus e a gente tinha o Fábregas cada vez mais aparecendo no time titular não eram exatamente os invencíveis mas era bastante perto o Arsenal lidera o seu grupo na Champions League e nas oitavas tromba com o estrelado Real Madrid e consegue eliminar os caras reencontra o Vieira agora na Juventus nas quartas de final e despacha eles também e vence a surpresa Vila Real na Semes para chegar então na primeira final de Champions da sua história só que a final era contra o Barcelona de craques como Deco Eto'o e do então melhor jogador do mundo Ronaldinho Gaúcho e o final desse sonho é melancólico ainda no primeiro tempo o goleirão Lehmann é expulso de jogo o primeiro expulso em toda a história das finais da Champions mas mesmo com a desvantagem é o Arsenal que abre o placar com um gol de cabeça do zagueirão Sol Campbell mas se não brilhou a estrela de Henry e Ronaldinho foram os improváveis Larsson e Belletti que vieram do banco para mudar o jogo aos 31 do segundo tempo o Larsson participa da jogada do gol de empate do Eto'o e aos 36 ele de novo dá uma assistência para o Belletti marcar o gol da virada e dá vitória à catalana a partida o Barça conquistando o Caneco e vendo o Arsenal nadar 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 e morrer na praia sem mais fôlego dá para dizer que essa final perdida foi realmente o fim daquela equipe ao final da temporada o Arsenal acaba vendo a saída do Bergkamp que anunciou a sua aposentadoria as saídas de Pires e Campbell além da traição de Ashley Cole cria das categorias de base do Arsenal que troca o clube pelo Chelsea nos próximos anos as saídas continuam com Lundberg e Gilberto Silva indo para outros clubes mas a saída que mais doeu obviamente foi a de Thierry Henry que em 2007 vai para o Barcelona o maior ídolo da história do clube resolvendo seguir a vida em outro lugar talvez mostrando que aquele Arsenal não era mais o competitivo dos invencíveis e que jogadores de topo queriam continuar suas carreiras em outros lugares e também foi no ano de 2006 que o Arsenal tem mais uma perda grande o seu tradicional estádio Highbury é demolido com o clube se mudando então para o Emirates não deixa de ser simbólica a destruição de um estádio icônico cheio de conquistas coincidindo com o fim da era dos invencíveis a gente construiu um novo estádio mas nunca achamos a nossa alma ela ficou em Highbury a coisa nunca mais foi a mesma depois daquilo e o título invencível da temporada 2003-2004 continua sendo a última taça de campeonato inglês que o Arsenal conquistou jogando no Emirates eles nunca venceram um troféu mais importante que a Copa da Inglaterra o último dos invencíveis a sair foi aquele que chegou primeiro Arsene Wenger deixou o clube em 2018 depois de 22 anos no comando e mesmo nunca tendo conseguido repetir o sucesso daquele período ficou marcado na história como um treinador que revolucionou de certa maneira o futebol inglês que ajudou a escancarar as portas do futebol no país para jogadores e treinadores estrangeiros e mais do que isso ficou marcado por ter comandado um time imortal do futebol como eu disse anteriormente um vídeo desse dá muito trabalho então se você chegou até o final por favor contribua com o canal deixando seu like no vídeo que isso faz o YouTube recomendar o vídeo e o canal para mais gente agradecemos muito por você ter acompanhado essa história até o final obrigado João pela participação e nos vemos no próximo vídeo então um grande abraço falou oi Legenda por Sônia Ruberti